Música Olá, sejam bem-vindos ao Feminíssima de hoje E como vocês podem ver, estão na minha companhia Hoje o programa é de moda E aqui no Feminíssima A gente fala de moda para todas as mulheres Todos os estilos Todas as mulheres se encontram aqui no Feminíssima E nós começamos aqui com a Uber A Uber que veste do 44 ao 54 E que tem uma moda bacanária Não é, Liliana? A gente procura, né? Não, vocês procuram e acham E acham que a gente acha E o que é bacana, gente, é que aqui na Uber A mulher se veste sem perder a feminilidade Com roupas super bacanas Valorizando o tipo físico dela Porque tem aquela mulher mais acinturada Tem aquela mulher que tem uma coxa mais bacana Mais bonita, não é? A gente procura sempre dar uma orientada Sempre favorecer o que fica melhor Exatamente O colo, a cintura Porque não tem mulher que fique feia Usando uma roupa com um cachimento bom Corte bom Tudo fica bonito Se vestiu um ver, então Melhor ainda Até a gente separou A gente separou umas coisas Uns branco e preto Que é sempre, né? E coisas mais no dia a dia mesmo, tá? Lindo Essa camiseta, olha que graça É uma camiseta que é tamanho cruz É bem grandona Tem esse metalizado que tá super moderno E olha que calça maravilhosa, gente Que é do comprimento dessa que eu tô usando Que eu amo esse comprimento Eu acho que isso aí tu usa com um tênis E usa com salto com tachete térrema E vai a qualquer lugar Vai a qualquer lugar Isso aqui com escarpanto vai numa festa E ela veste Veste E tem muito elastano Olha aqui É uma calça que quem vestiu, levou As bolinhas se preocupam muito com a modelagem Não é? Ai, eu acho que tem E o corte de uma roupa Essa calça tem que cores? Essa só vem preta Tá Peguei essa blusinha aqui Que é uma viscose Que vai com aquela mesma calça Porque o dia inteiro isso aqui com um tênisinho Fica show Né? E na mesma estampa, Carmen Olha que amor Vestidinho Bem soltinho E olha que graça a manga dele Bem verão Esse babadinho aqui Tu viu que ele começa aqui Imagina esse vestido com uma bolsa vermelha Ai, que show Vermelho, amarelo Eu adorei esse que vem vindo Olha aí só Olha que lindo Olha que lindo A blusa é chiquérrimo Olha que lindo Essa blusa é chiquérrimo Tá chiquérrimo Eu acho ela muito chique pra ti usar E se tu quer usar Olha aqui agora na praia Ou agora no feriado Sim, a peludinha Olha que amor Não, e o bacana É que as gurias apostam em acessórios Alguns acessórios Mas acessórios importantes Que vão fazer a diferença Que vão fazer a diferença Coisa pra complementar Claro A pessoa chega e a gente já complementa Se tem O que faz toda a chance Ou dá uma ideia até Porque às vezes a gente lembra Do que tem em casa Gente Claro Nem sempre a gente precisa comprar Ah, eu tenho É verdade Porque a gente não lembra De tudo que tem Então Olha que linda Essa estampa aqui Olha que linda Olha que luxo Essa blusa Ai que bom Um tecido maravilhoso Esse tecote V Que lindo Olha aqui Tá linda Então eu peguei essa calça de linho aqui Que é linda Um verde militar Um verde militar Eu amo verde militar Olha que lindo que fica isso E tu sabe que eu acho muito bonito O verde militar no verão Eu também acho Eu acho que ele contrasta bem Com a pele bronzeada E eu acho que também Como eu sempre tenho mania Que as coisas tem que durar muito É, mas tem que ser, né Tu usa inverno e verão E tá bonito, sabe Aí eu vou tentar Tira esse aqui Olha que é estampa, gente Olha a graça É lindo o vestido E a calça faz compreensão Com a blusa Mas são peças separadas Mas tu quer ver, ó, gente Se a gente colocar Olha aqui As duas juntas Parece até um macacão, né Fica muito legal Eu acho isso aqui Tudo é disco E bem fresquinho E a calça também É desse comprimento Um pouquinho mais curto Não chega a ser pantacurto Mas é uma calça Que fica no tornozelo Tá? Fica bem linda Olha a estampa Desses dois vestidos Eu me apaixonei por eles Vou pegar assim Que é pra gente pegar um E eu pego outro Olha aqui Olha aqui Lindo, né, Carmen? Lindo Tu viu que esse tem um babadinho É um estrado Com floral Tá lindo Aqui a manga Do comprimento maravilhoso Adorei Que é aquele comprimento Que a gente ama Que favorece Exatamente E esse aqui Tem essa simetria Não, e essa Isso aqui parece Até uma ribana Enxerga de longe Olha que lindo Tá lindo Adorei Isso aqui, gente Não marca nada Tu veste Quando a barriguinha que tiver Tá tudo bem Tá tudo bem mesmo Aqui são aqueles que a gente já mostrou semana passada Só que em outras estampas Olha a nágua, gente Debaixo Ela é toda plissada Olha que linda Olha que linda Muito linda Esse aqui eu tô insistindo em mostrar Porque esse vestido Quem prova Acaba levando, gente Porque a cintura Não marca a barriga Não marca nada Sabe? É o tipo da roupa que tu usa Numa festinha Num jantar E tu tá sempre bem bonita Bem arrumada Olha que lindo A gente botou com essa nágua aqui A nágua é a pessoa escolhe a que ela quiser É separada Tá É bom deixar bem claro Esse poá a gente mostrou um outro No outro programa Que aqui era listrado Agora esse tem flores Tem o porão Lindo, né? Olha essas borboletas Olha a borboleta na minha cara Adoro Olha que lindo, gente Não, e essa nágua Ela tá muito delicada Chique Isso aqui tu pode usar A nágua eu acho assim A gente tem que ter uma decada cor em casa Com certeza Porque se o vestido tá meio curto Tu põe E tá ótimo Esse vestido aqui também tá bonito Tá lindo Pra quem gosta de mais alegre Isso aqui com um colar rosa Não, tá show Bem naqueles Fica lindo Lindo Né? Fica muito elegante E... Eu amei essa sampa aqui Essa é linda Essa aqui não vai embora É aqui Pode botar Nós vamos mostrar agora É, vou mostrar Olha aqui Olha que bom esse vestido E olha a manga E olha aqui Essa manga é sua cara, né? É a minha cara Esse vestido é a cara E essa blusa também é sua cara Olha aqui Tem isso aqui Eu gosto Tem isso aqui Vocês viram o que é, gente? Tá juntas há anos Já sabe direto, moço Mas isso no corpo dá uma iluminada Não, olha aqui Olha que lindo Olha que coisa mais linda Esse vestido Eu acho uma graça Então esse vestido tá maravilhoso Então essa é a tua escolha do dia Essa é a minha escolha do dia Essa, essa, essa Essa aqui também é a minha escolha do dia E hoje tá difícil Tá difícil, né? Bom, gente Apareça Apareça ali na Uber Porque como vocês puderam ver Tem muita coisa linda E a Uber fica na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora E aí E aí E aí